O que são as bolinhas na língua? Como posso tratar? As bolinhas que aparecem na língua geralmente são situações benignas e passageiras como a afta, uma irritação por alimentos cítricos, pelo cigarro ou bebidas muito quentes. No entanto, podem ser também resultado de uma infecção, pequenos traumas em processo de cicatrização ou ainda, mais raramente, por situações graves como um câncer de língua. Primeiro, alimentos cítricos ou cigarro. O hábito de comer comida quente, alimentos muito ácidos, bebidas alcoólicas ou as substâncias do cigarro podem causar uma irritação na língua, que aumenta o tamanho das papilas gustativas como uma forma natural de defesa, tornando essas papilas mais evidentes em forma de bolinhas vermelhas. Talvez seja a causa mais comum da queixa de bolinhas vermelhas na língua. Conforme a mudança dessas papilas, pode alterar o paladar ou causar uma sensação de queimação na língua. O tratamento deve evitar o produto que esteja causando essa irritação na língua, evitar o cigarro e consumir alimentos mais frescos, assim como água e sucos em temperatura ambiente. Com o tratamento e devidos cuidados, espera-se que as bolinhas desapareçam em dois ou três dias. Caso isso não aconteça, é recomendado procurar um clínico geral ou médico de família para melhor avaliação. Segundo, aftas. As aftas são feridas que podem aparecer em qualquer região da boca, inclusive na língua. Geralmente causadas por uma mordedura, uso de aparelhos dentário e uso de prótese. A virose é outra causa comum de aftas, especialmente em crianças. Podem ser únicas ou múltiplas e costumam resolver de maneira espontânea dentro de uma semana. Se o incômodo for grande, pode ser utilizado medicamentos tópicos que aceleram a cicatrização, como a pomada Omicillum A ou a base. Além disso, hábitos saudáveis como beber bastante água, comer bem e evitar alimentos ácidos favorecem a sua cicatrização. Terceiro, verrugas por HPV. O papiloma vírus humano pode acometer a boca, inclusive a língua, com formação de pequenas vesículas dolorosas. Vale lembrar que o HPV é altamente contagioso, mas a lesão na boca pode ter cura se for tratada rapidamente. Procure o dermatologista, clínico geral ou infectologista para dar início ao tratamento e evite contato próximo para não contaminar outras pessoas. Quarto, herpes simples. A ferida labial causada pelo herpes simples é bastante conhecida. No entanto, o vírus pode se manifestar em outros locais, como na língua e gengiva, embora não seja comum. Na língua, sintomas incluem pequenas bolhas dolorosas, por vezes avermelhadas, que cicatrizam espontaneamente dentro de 7 a 10 dias. Para acelerar a recuperação e aliviar os sintomas, são usados cremes antivirais, como a ciclovir, aplicado 4 a 5 vezes por dia em pequenas quantidades. No caso de dor intensa, dificuldade de alimentação ou seu vírus a cometer pessoas imunodeprimidas, é indicado associar o medicamento antiviral oral a ciclovir ou valaciclovir. Quinto, escalartina. O tratamento é feito com os antibióticos. Na suspeita de escarlatina, procura um médico de família, clínico geral ou pediatra. Sexto, câncer de boca. Quando uma bolinha representa um câncer, geralmente se apresenta como uma ferida única, dolorosa e de difícil cicatrização. Manchas brancas, dificuldade em mastigar devido a dor, perda de dentes e sangramento, são sintomas que podem vir associados. Pode acometer qualquer pessoa, mas é mais comum em homens, tabagistas e com diagnóstico de HPV. O que causa bolhas embaixo da língua? A mucocélia é uma causa frequente de bolha embaixo da língua. Pode ser formada por acúmulo de saliva ou por traumas repetidos. O tratamento é remoção cirúrgica pelo dentista. Outras causas de bolha nessa região são as aftas pós-traumáticas ou herpes. O que podem ser bolinhas no fundo da língua? O fundo da língua é composto por papilas gustativas de maior tamanho, dispostos em formado DV. São as estruturas responsáveis por identificar o gosto amargo dos alimentos. Devido ao seu tamanho diferenciado, quando acontece uma irritação local, elas aumentam ainda mais de tamanho, consequentemente causando uma sensação estranha e dolorosa ao falar, engolir líquidos e alimentos. Como é formada a língua? A língua é formada basicamente por músculos e papilas gustativas. As papilas são pequenas estruturas na parte superior da língua. São bolinhas muito pequenas, quase imperceptíveis. Responsáveis por identificar o gosto das substâncias colocadas na boca. As papilas são distribuídas na língua de maneira em que cada região um sabor é sentido. O doce é percebido logo na ponta da língua, o salguado nas laterais e o amargo ao fundo. Qualquer alteração ferida na língua dificulta a percepção dos gostos e pode causar dor durante a alimentação. Com isso pode haver prejuízo na nutrição dessa pessoa. Portanto, se as bolinhas não desaparecerem dentro de 7 dias ou estiverem causando muito incômodo e dificuldade em se alimentar, procure um clínico geral ou dentista para identificar com mais clareza o problema e iniciar o tratamento correto.